Fala galera, aqui quem? Fala vagabes humanos com mais um vídeo de Fortnite, o quinto vídeo do dia já, né? Porque hoje muitas novidades chegaram no jogo. E pra começar eu quero pedir desculpas a vocês por conta da gameplay repetida de fundo. Eu fui gravar uma gameplay hoje de tarde e eu não consegui entrar em nenhuma partida. Literalmente, eu fiquei meia hora tentando e tava dando um erro, tá ligado? Então eu acabei desistindo e logo depois eu vi essa mensagem lá no Twitter da Epic Games. Nós sabemos que algumas pessoas estão com problemas ao entrarem em partidas em diferentes regiões e modos de jogo. E estamos investigando e traremos uma atualização para vocês quando isso for arrumado. Bom, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, esse erro não foi corrigido. Mas a galera comentou no meu Twitter que é só mudar de servidor. Então caso você tá sofrendo com esse problema, mude de servidor, né? Coloque o servidor da América do Norte no Leste. Porque lá não tem esse bug e porque o ping é menor do que os outros servidores, né? A não ser o do Brasil, é claro. O ping fica entre 150, 180, não é tão bom assim de jogar, mas é melhor do que não jogar, tá ligado? Então caso eu postar o vídeo e o erro não tiver sido corrigido, faça essa dica que eu acabei de falar de mudar o servidor, ok? E bom, mas outra novidade é sobre o Fortbyte liberado hoje, né? Todo dia é um novo Fortbyte liberado e hoje mesmo com a atualização não foi diferente. É o de número 61 e diz o seguinte. Acessado a usar o spray ave do sol em uma cachoeira congelada. Esse spray ave do sol você libera na categoria 26 do passe livre, tá? Então você tem que ter liberado esse spray para estar pegando esse Fortbyte. E ele fica lá naquela cachoeira congelada, na área viking do mapa, tá ligado? Bem perto ali de margens e nobs. Eu acho que todo mundo sabe onde é que fica. Você encontra o Fortbyte facilmente, exatamente onde eu estou mostrando no vídeo para vocês. E para pegar o Fortbyte é só usar o spray na frente dele, ok? E rapaziada, outra novidade é sobre outra skin que foi vazada hoje, tá? No vídeo que eu postei hoje perto aí do meio-dia, eu mostrei todos os itens que foram vazados hoje na atualização. Mas eu mencionei também que com certeza muitos itens estavam mais protegidos dentro dos arquivos do jogo, né? Pela Epic Games. Então eles não tinham sido vazados. Pois bem, logo depois disso os leakers acabaram vazando um desses itens secretos. Dois deles na verdade. A skin da Breakpoint, que é essa skin aí, uma skin rara que provavelmente vai custar 1.200 V-Bucks na loja. Mas tem muita gente comentando que essa skin não será vendida na loja. Ela fará parte de um pacote, tá? Mesmo assim, é uma skin rara, tá? Que foi encontrada nos arquivos. Uma skin holográfica muito bacana, bem parecida com a skin da trajetória. E a mochila da skin também foi vazada depois disso, né? Que é a mochila Signal Jammer. Acho que é assim que se fala que é essa mochila rara aí também, tá? Então fiquem ligados porque é possível que conforme o tempo vai passando, os leakers vão vazando mais skins secretas dentro dos arquivos. E é claro, se tiver outra novidade, eu trago aqui no canal para vocês. E já que eu toquei aqui no assunto de novos itens, hoje também foi encontrado mais itens que farão parte do próximo pacote da Playstation Plus. Exatamente! Na semana passada, eu comentei sobre dois itens que tinham sido vazados, que farão parte do próximo pacote, né? Asa Delta Épica com Axel Blue e também o rastro de fumaça raro Blue Fusion. Só que hoje, eles colocaram mais três itens que provavelmente serão lançados todos juntos, né? Fazendo parte do próximo pacote da Playstation Plus. Hoje foram colocados três itens. A skin da Neo Versa, que é uma skin épica que basicamente é a skin da Versa, né? Que foi lançada recentemente no jogo, só que na versão mais azulada, né? Que é essa parada da parceria com a Playstation. Também tem a sua mochila épica, que é a Neo Friends, também na versão mais azul. E também uma tela de carregamento chamada Strike Force, que mostra três skins que já fizeram parte de pacotes da Playstation Plus. Então, fique esperto! Se você tem a Playstation Plus, é muito provável que em breve, esses itens serão colocados na sua conta de graça, tá? Essa é uma parada muito boa, né? Pra quem possui a Playstation Plus, obviamente. Mas é claro que a galera que joga no Xbox, que joga no PC como eu, né? Fica um pouco de lado, já que só é lançado praticamente pra quem tem a Playstation Plus, tá ligado? Mas de qualquer forma, é uma notícia muito boa pra esse pessoal, né? Que joga aí na Playstation Plus. E é claro, né? Esse pacote ainda não foi anunciado oficialmente. Se tiver outra novidade sobre isso, a data de lançamento, eu vou trazer aqui no canal o mais rápido possível pra vocês. E rapaziada, hoje também tive algumas mudanças no mapa. Sim, eu vou entrar agora no jogo e mostrar essas mudanças aqui pra vocês. Então, manos, acabei de entrar aqui no modo replay do jogo pra mostrar a vocês todas as mudanças que ocorreram hoje no mapa. Mas na verdade, teve apenas uma grande mudança importante aqui hoje que foi no Pico Polar. Eu acho que a essa altura, muitos de vocês já devem ter percebido que não tem mais o castelo aqui no Pico Polar. Olhem só. O castelo do Rei do Gelo desmoronou, mano. Não tem mais o castelo do Rei do Gelo. Por conta do monstro, né? Que estava aqui debaixo desse berg. Tinha o olho gigante do monstro, né? Hoje o monstro conseguiu escapar do iceberg. Ou seja, ele estava sustentando o castelo. Por isso, o castelo caiu, né? Olhem só aqui embaixo, né? Alguns destroços do castelo. Ou seja, o Pico Polar está muito diferente do que antes. O loot, com certeza, está muito pior agora, tá ligado? E é bem possível que nas próximas temporadas, né? Conforme o tempo vai passando, o Pico Polar fica cada vez mais escasso de loot ou algo do tipo, né? Talvez ele derreta cada vez mais, né? Conforme o tempo vai passando. Mas o que importa é que o monstro fugiu debaixo desse berg. E olhem só o tamanho da pegada do monstro. É gigante. É gigantesca. Como dá pra ver, tem três dedos, né? O pé dele. E ele deixou um rastro, né? Aqui, né? Ele fugiu na neve. Deixou um rastro aqui de pegadas. E olhem só uma comparação. Tem essa pegada de dinossauro desde a terceira ou quarta temporada, se não me engano. Aqui nessa casa. E olha o tamanhinho da pata do Dino comparado com essa pata aqui, manos. Essa pata é muito maior. É muito maior. Então, será que não é um dinossauro? Acho que não, né? Porque a pata da Pico é bem diferente. Talvez seja um dragão, né? Mas um detalhe interessante que o pessoal comentou é que talvez esse monstro tenha apenas uma perna. Porque tá meio estranho esse rastro que ele deixou, né? Tipo, uma perna aqui, uma pegada aqui, a outra aqui. Será que ele botou a perna direita aqui, depois a esquerda aqui, a direita ali, a esquerda lá? Não parece tão, digamos que nítido assim, né? Pode ser que o monstro tenha apenas uma perna. Mas isso não importa muito, né? O que importa é que o monstro é gigantesco. E olhem só. A última pegada é essa aqui, manos. Fica bem perto do oceano aqui e perto dessas duas casas que também tem neve por aqui. Ou seja, o monstro não foi até lá. Se não ter mais uma pegada aqui, tá ligado? Então, com certeza, ele acabou pulando aqui no oceano, tá ligado? Ele saiu do pico e pulou aqui no oceano. Será que se trata de um monstro marinho? Eu não sei, mas com certeza é um monstro gigantesco que fará parte da história do jogo ao longo dessa temporada 9. E um detalhe é que aparece um monstro na tela de carregamento da semana 5 que eu mostrei nos vídeos anteriores. Como dá pra ver, manos, tem esse monstro gigantesco que pode ser sim um monstro, né? Que estava escondido no pico polar e que agora está no oceano. Mas é claro, a gente não sabe a verdade, né? Vamos ter que esperar pra ver a verdade ser revelada. E bom, manos, a outra mudança no mapa que ocorreu hoje foi aqui perto de Campos Fatais. Na verdade, essa é a única outra mudança que eu percebi, né? Que não tem nada a ver com o pico polar. Vocês lembram que aqui, manos, tinha uma pequena casinha de madeira. Só que ela foi destruída pelo cubo lá na quinta temporada ainda. E demorou um bom tempo para eles começarem a reconstruir a casinha, tá ligado? E agora, ela está com dois andares. Olhem só que interessante. Tem até um baú aqui em cima já. Antes não tinha baú nenhum aqui, tá ligado? Então, será que daqui vai ser uma construção bem grande? Não faz tanto sentido, né? Ter um prédio aqui. Porque aqui tem uma fazenda, né? Então, sei lá, uma fazenda com um prédio aqui moderno não faz muito sentido. Mas, de qualquer forma, com certeza vai ser uma parada diferenciada dessa pequena construção aqui. Então, essas foram as mudanças que eu percebi hoje, tá? Se você notou alguma outra mudança, deixe aí embaixo nos comentários. Caso eu não tenha percebido, com certeza vai ajudar todo mundo. E, por fim, gurizar o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre o que a Epic Games colocou hoje lá no site oficial deles. Olhem só. Problemas cosméticos. Conte pra gente. É uma matéria sobre bugs de skins. Olá, pessoal. Nas últimas temporadas, vocês perceberam e denunciaram erros cosméticos que deixamos passar. Graças a essas denúncias, conseguimos escalonar e filtrar esses problemas para trabalharmos em corrigi-los. Queremos que vocês saibam que estamos trabalhando ativamente para corrigir problemas conhecidos que encontramos internamente e os que vocês nos apontam online. Então, problemas conhecidos que eles já sabem vão tentar corrigir o mais rápido possível que tem a ver com skins. Olhem só. Atragem selvageria. Acessórios para as costas parecem flutuar. Eles vão corrigir esse erro no patch 9.3. Eu falei sobre esse erro no vídeo recente, tá ligado? Que a mochila nessa skin fica completamente bugada, fica flutuando e dá um bug bem bizarro. Asa Delta Ataque Nebuloso aparece borrada e comprimida. Será corrigido também no patch 9.3. Gesto apontando. Animação estranha ao usar a picareta. Mutiladores maduros. Esse bug é bem engraçado porque você fica apontando, né? O machado fica completamente bugado. Como dá pra ver aí. Traje lupino. Pernas parecem travar ao usar determinados gestos. Dá pra ver que ele fica pulando e a perna fica entrando no chão. É bem bizarro também. Traje rebote. Braços não são exibidos corretamente. Ao usar o gesto solta o som do DJ. Esse bug eu achei muito engraçado. Olhem só. O braço da mulher parece uma massa. Parece um espaguete, tá ligado? Fica ali todo dobrável. Muito bizarro. Problemas no PS4. Não é possível usar gestos no lobby. Envelopamentos. O ícone e a pré-visualização do vestiário não correspondem. Esse problema é apenas visual e o envelopamento é exibido corretamente ao ser aplicado no jogo. O traje Shogun. Determinados aspectos do traje parecem distorcidos. E também nos fortibites. Não é possível coletar os fortibites dos trajes Jones e Bunker e Rocks em determinadas situações. Então esses são os problemas que eles já sabem e vão corrigir o mais rápido possível, tá? Ou seja, rapaziada, o feedback é muito importante. Se você notar um erro de uma skinner aqui, ela fica bugada com certo gesto, certa mochila, mandem-se eu para UpGames com certeza eles vão dar uma olhada e vão corrigir o mais rápido possível, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários as suas opiniões sobre os assuntos que eu falei aqui nesse vídeo se você gostou ou não da skin secreta vazada logo depois da atualização da skin da Breakpoint que provavelmente será lançada muito em breve e também comente a sua teoria a respeito do monstro gigantesco que fugiu hoje debaixo do iceberg qual a sua teoria a respeito desse monstro. E é claro, se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para os seus amigos para eles querem saber de todas essas novidades e também para o amigo seu que joga na Playstation Plus que possui ela para ele ficar sabendo que em breve ele receberá muitos itens da conta de graça e itens bem bacanas. Então é isso, galera. Aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falôs e eu fui!